Hoje é a abertura da Cúpula da Amazônia, né, Rosiane? Nós tivemos os Diálogos Amazônicos, você esteve aí na cobertura do finalzinho dos Diálogos Amazônicos, trouxemos já aqui muita informação, trouxemos na coluna de política ontem, no Band News Manaus e no Alta Frequência Manaus também. E hoje é a abertura da Cúpula da Amazônia. O que podemos esperar deste evento, hein, Rosiane? Olha, Rafael, as delegações chegaram aqui no horário de Belém por volta de 8h20, horário de Manaus, 7h20, e já iniciou a reunião dos chefes de Estado e também dos governadores da região que compõem a Amazônia e que integram a OCCA, que é a Organização de Tratados de Cooperação Amazônica. As organizações, os países que integram essa OCCA. Então, iniciou esta reunião, foi confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores à presença dos chefes de Estado, que fazem parte da OCCA. A exceção da presença, Rafael, é o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. Ele colocou a justificativa que teve infecção nos ouvidos, e por isso não pode estar presente aqui em Belém também. O presidente do Equador, Guilherme Laço, já havia anunciado que em função de compromissos internos, compromissos de agendas importantes do país, também não estaria presente aqui. O presidente do Suriname também não está presente, mas os três mandaram representantes. E esses representantes têm autonomia, também têm a condição de aderir à Declaração de Belém, que deve ser um documento fazendo propostas, metas conjuntas deste bloco de países para a Amazônia e para a sua população. Bom, há representantes do governo da Noruega e da Alemanha, que são os maiores financiadores do fundo da Amazônia. E há também a presença de países que também têm florestas tropicais, como a República do Congo, a Indonésia, e foram confirmados esses representantes pelo Ministério das Relações Exteriores.